Bom, falamos de quatro mandamentos, esses quatro mandamentos, eles têm um caráter assim, Deus e os homens, vertical. O mandamento cinco até o décimo, ele é horizontal, é do homem para com o seu semelhante. O que vai nos chegar a uma conclusão lógica, se não houver um bom relacionamento com Deus, não haverá um bom relacionamento com aquele que está ao meu lado. Isso vai nortear toda a nossa vida. Se eu não me relacionar bem com Deus, eu não vou me relacionar bem com a Tânia, não vou me relacionar bem com a Rafaela. Se a minha vida for apenas religiosa, a minha casa vai ser um caos. Os quatro mandamentos aqui é nós e Deus, para que depois podemos ser nós conosco. A gente vai ver isso no símbolo da cruz. que tem um formato de verticalidade e horizontalidade. A gente vai ver isso, por exemplo, em 2 Coríntios, quando Paulo diz, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo. A gente vai ver essa coisa vertical, quando o autor de Hebreus fala assim, entrai por um novo caminho que foi inaugurado pelo rasgar da carne de Jesus. Vertical. Mas a gente vai ver essa coisa horizontal, quando Paulo fala assim, ele derrubou a parede da separação para de ambos os povos fazer um só. A gente vai ver isso quando questionam Jesus, qual é o grande mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma, de todo o entendimento. E o outro mandamento que é semelhante a esse, grudado a esse, que respalda a esse, que é desdobramento desse, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Entendem isso? Nunca seremos bons para os outros se não nos relacionarmos bem com Deus. Continuaremos sendo arrogantes. Não estou dizendo que com isso tudo nós deixaremos de ter a nossa natureza pecaminosa, mas teremos muita mais facilidade de reconhecê-la. Pode ter certeza disso. A comunhão com Deus talvez não te livre de pecado, mas certamente vai fazer você reconhecer quando pecou. A falta de comunhão com Deus faz você pecar sem perceber que pecou ou sem sentir peso do pecado. Porque a mente se cauteriza e você entrega a si mesmo. Agora, a comunhão com Deus, você pode pecar. Mas você vai falar como Davi disse, pequei contra ti, Senhor. Conta ti somente. Você vai falar como Paulo, miserável homem que sou. Pecar nós ainda pecaremos. Quinto mandamento é esse. Honra teu pai e tua mãe como o Senhor teu Deus te ordenou. É a ordem. Isso aqui é tão forte que Jesus cita isso e Paulo cita isso. Jesus cita isso em Mateus 15. Quando os religiosos falam para ele assim, por que seus discípulos comecem a lavar as mãos e transgredem a tradição dos anciãos? E ele, desculpa-me aqui a ousadia, ele olha no olho e diz, por que você anula a lei de Deus por causa da vossa tradição? Porque a lei de Deus diz, honra teu pai e tua mãe. E vocês dizem para os outros que isso que era a honra a Deus deve ser entregue como oferta ao Senhor. Mas eles devem estar aqui com vocês. Paulo vai dizer em Efésios 6, honra teu pai e a tua mãe, que é um mandamento com promessa. Quais são as implicações desse mandamento dentro da nossa casa? É um ponto básico. Quem não aprende a honrar pai e mãe jamais vai aprender a honrar os outros lá fora. É simples. Isso aqui é tão perfeito, irmãos, tão perfeito, que os quatro mandamentos começam com você e Deus e os mandamentos da horizontalidade começam dentro de casa. E o recado é simples, se não começar dentro de casa, jamais haverá fora de casa. Isso é a importância dos lares. E a importância de espaços como esses aqui, para a gente discutir isso. Primeiro mandamento da horizontalidade. Honra teu pai. Ou seja, no âmbito do lar cristão, é ali, nesse ambiente, que nós aprendemos a ética do respeito. Agora, a gente pega uma geração que jogou o respeito de lado. Jogou o respeito de lado. Eu sou... Eu atravessei a minha infância e juventude toda na época da ditadura. Mas eu era meio alienado. Passei pela ditadura sem saber que ela estava passando por cima de mim. Mas eu vi uma geração com muito mais respeito do que essa. Não tenha dúvida disso. Eu não passava nas bancas de jornais e via a cara do presidente do Brasil com o corpo de mulher. Hoje a gente vê isso. E queremos o quê? O que nós queremos de volta? Se Deus virar as costas para essa nação, acabou. Não tem respeito. Não se honra mais. Os pais têm medo dos filhos. todos nós estamos inseridos nisso. A gente tem mais medo de falar ou fazer alguma coisa que possa trazer alguma coisa para o nosso filho que ele nos desaprove. Não são os filhos que estão com medo de serem desaprovados por nós. Somos nós que estamos com medo de sermos desaprovados por eles. mudou. Valores invertidos. Quero lembrar uma coisa para vocês bíblica. O reino de Israel foi dividido porque um jovem maluco deixou de ouvir os sábios e respeitar os sábios para ouvir os pares deles. Os garotos como eles. O reino de Israel foi dividido por causa disso. O homem dele era Roboão. O pai tinha colocado uma pressão pesada sobre os filhos. Quando ele vai ardar o trono, os sábios vêm e falam assim, olha, tira o peso desse povo porque você vai ganhar esse povo. honrar os mais velhos de lado. Ele vai conversar com os jovens. Os jovens falam assim, põe mais peso ainda em cima deles. Resultado, um reino dividido que mais na frente, a Síria tomou o reino do norte e a Babilônia tomou o reino do sul por causa da quebra de um mandamento. Então, irmãos, nós não estamos dando com brincadeira, não. Isso aqui é uma coisa muito séria. Isso aqui é muito séria. Por isso que a gente está aqui já há mais de horas já presos no que a gente está falando. Porque não é a autoridade que está em mim, não. O que está prendendo a gente aqui são essas palavras. Não sou eu, não. Essas palavras aqui. Prosseguindo. Honrar pai e mãe abre o caminho para que honremos idosos, para que honremos professores, para que honremos autoridades, conduzindo a vida com respeito ao próximo, sobretudo aos mais velhos. Então, eu acho, às vezes, um disparate os jovens reclamarem de coisas que estão vendo, de violência que estão vendo, quando, às vezes, são violentos com seus pais. É uma falta de coerência muito grande. Jovens que levantam, filhos que levantam uma voz para os seus pais. E a gente está achando que isso era certo. E não é, irmão. Não é certo. Não é certo também os pais provocarem ira nos seus filhos. Isso também é condenado na Escritura. Porque o mandamento aqui não é uma coisa de uma proibição, é uma proteção. Ele está protegendo aqui. Está protegendo os mais velhos, está protegendo autoridades. Com o princípio da honra. Um princípio que vai se repetir no Novo Testamento. Por exemplo, Pedro vai dizer assim, honrar é o rei. Que provavelmente era Nero. Que coisa, irmãos. A gente acha bonito, a gente conta tudo quanto é autoridade, acha bonito. A gente tem que ir contra o pecado. Contra o pecado, contra a heresia. Isso a gente tem que ir com toda a força. Quando nós não podemos ir contra a autoridade, nós não podemos ir contra as leis instituídas, nós não podemos ir contra isso. Os filhos não podem ir contra os pais, eles precisam honrar os pais, isso é mandamento do Senhor. Outro mandamento, sexto. Aí ensina o valor da vida humana, protege a vida humana, ele diz, não matarás. Que poderia ser traduzido como não assassinarás. Porque aqui não está incluso por exemplo, a morte em guerra. Porque Deus mandou Israel guerrear. Que não assassinarás. Quando ele coloca isso, não matarás, o que ele está protegendo aqui? A vida. Antigo Testamento tinha pena de morte, o novo também. Por que tinha pena de morte no Antigo Testamento? Deixa-se com a cultura deles lá, mas eu posso dar a resposta teológica. que a pena de morte era para proteger a sociedade. O que Deus falava é, tira aquele que pode ser perigo para o futuro dessa geração. Não venha dizer aqui que eu estou defendendo pena de morte, não, porque eu vou falar que isso é mentiroso. Eu só estou aqui trazendo pontos teológicos para nós, para a gente saber discutir essas coisas com fundamento na Escritura. em um tempo de indiferença e banalização da vida, a gente vive em uma banalização da vida muito grande. Se matam assim, matam, todo dia a gente vê isso. O Senhor nos manda fazer de nossos lares um ambiente no qual se aprende o valor da vida humana. Não matarás, irmãs. Todo esse mandamento tem desdobramentos. Não entenda assim só como morte física. A indiferença mata. O silêncio mata. A traição mata. Então, não matarás, envolve-se tudo. É a vida humana que está sendo protegida. Em vez de morte, é que a cristã orienta para o bem ao próximo, viver em praz, orar pelos inimigos. Diz Paulo lá, diz Jesus também, ensinando isso. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-o por fazer o bem perante todos os homens, se possível, quanto depender de vós, tem de paz com todos os homens. É cristianismo bíblico. O valor da vida deve ser apoiado em três razões, por três razões. Primeiro, a vida é um dom de Deus. Esse aqui talvez seja o melhor caminho para você opinar sobre aborto. O melhor caminho para você opinar pelo aborto é você buscar na Bíblia o que é a vida para Deus. Melhor caminho. Melhor do que você ouvir o que está sendo dito ali, ou aculá, ou aculá, ou aculá. Melhor você entender o que a Escritura diz. O que é a vida para Deus. Você vai opinar sobre aborto, com certeza. A vida é um dom de Deus. A vida é um bem pessoal que não pode ser retirado. Eu não posso tirar esse bem do outro. E a vida é um bem social. Então, ela é um dom de Deus. Ela é um bem pessoal e ela é um bem social. Nosso Deus é um ser relacional, assim como nós somos. Aí ele vai falar da proteção à família, dizendo no sétimo mandamento, não adulterarais. O que ele está protegendo aqui? Família. A casa. O lar. Não adulterarais deve ser entendido dentro do princípio divino de relacionamento pactual. Do que Deus acusou Israel quando levou para o cativeiro? Adúltero. Porque traiu o seu único Deus com outros deuses. Esse princípio, não adulterarais, você vai ver no livro de Malaquias, por exemplo, ele falando que odeia o adultério. Do ponto de vista mais abrangente, a gente vai ampliar essa coisa aqui do não adulterarais, ter uma visão mais ampla para a gente ensinar para os nossos filhos, que o mandamento, ele não só proíbe o fato de um homem se deitar com outra mulher, ou uma mulher se deitar com outro homem. Dentro desse mandamento, que eu falei, é só a moldura da ética cristã. Isso vai ser desdobrado. No livro de Levítico, por exemplo, essa coisa é muito mais desdobrada. E no livro de Levítico, você vai ver que é mais abrangente, a ética cristã deve se ampliar no sentido de entender que a perversão sexual deve ser condenada. Não é só o adultero, irmãos, tudo que perverte a criação de Deus. Isso deve ser condenado. Aí vem as práticas sexuais ilícitas. Esse texto que eu estou botando aqui de Levítico 20, do 10 ao 21, é um monte de relação sexual proibida por Deus. Quer saber umas delas? Homem com criança, pai com filho, filho com a mãe, com a irmã, com a tia, ser humano com bicho, homem com homem, mulher com mulher. Quando Moisés proíbe, disse assim, não faça isso, porque é isso que fazem esses povos para os quais eu estou enviando vocês. O que a gente fala chorando aqui, irmãos? Nós estamos um cristianismo legitimando tudo quanto é impureza sexual que se faz nesse mundo pagão, agora está sendo incorporado pela igreja. O que a gente está caminhando para o cativeiro? Se você entende o recado do Antigo Testamento, estamos caminhando para o cativeiro. Porque tudo isso está sendo feito. A Roma imperial fazia tudo isso. Quando Paulo declara isso em Romanos, é porque o Império Romano pagão e idólatra, ali se deitava homem com homem, mulher com mulher, se deitava humano com bicho, ali tudo, quando era perversão sexual, tinha. E Paulo escreve, quando escreve aos corintios, ele diz assim, assim fostes alguns de vós. Não são mais. Então, não adulterarais, é mais amplo. É não perverta a ordem natural da sexualidade. Não entre por esse caminho. Todo pecado é um pecado de transgressão, mas tem pecado que é também pecado de perversão daquilo que Deus criou de forma original. Por falar de um tema muito atual, se tem uma coisa que mais vai perverter a criação de Deus, é Deus ter criado o homem e o homem querer se formar mulher. Não tem coisa que perverte mais a criação de Deus. Deus cria o homem, o homem pega o corpo de um homem, toma tudo quanto é remédio para ter um corpo de mulher. nós podemos ver tudo isso e procurar uma brechinha na escritura, em algum textozinho, para a gente se familiarizar com isso, para a gente continuar sendo ouvido. É como dizia meu pai. O que meu pai dizia? Deus está vendo. Ele está vendo. A queda trouxe deformação na natureza humana, produzindo todo tipo de desejo pervertido. Isso vem da queda. Um ser humano, irmão, jamais vai ter, na sua essência, o desejo por ter sexo com um bicho. Isso é uma deformação. Eu não acredito que um adulto seja atraído por uma criança porque quer. é a sexualidade dele atingida pela queda que faz ele ter prazer com aquilo que não era para ter prazer. É a sexualidade dele atingida pela queda. Como se tira a palavra de Deus hoje, tem gente fazendo isso e dando testemunho dentro da igreja. Ou vocês pensam que eu estou inventando? Tem gente dando testemunho da igreja que assumiu ter um outro sexo. Vocês param e meçam em como Deus vê isso. Qual o olhar de Deus para isso tudo? Olha para a Escritura, leia toda ela, vê a nossa geração e chega aqui à conclusão. Como que Deus está vendo isso tudo? A não ser que Deus não exista. Ações, palavras, pensamentos, comportamentos e ambientes são alguns dos fatores que envolvem a pureza sexual. Irmãos, olha, deixa eu falar uma coisa para todos nós aqui. O ambiente fomenta o ato. Quanto mais nos distanciamos de Deus, mais nos aproximamos do mundo. Quanto mais nos aproximamos do mundo, mais absorvemos aquilo que o mundo traz e cada vez mais que absorvemos, vamos nos familiarizando com aquilo que é errado. Você pode não gostar do adultério, mas viva na rodinha dos adúlteros. Viva com aqueles que vivem adulterando, quitando as rodas de bebida disso tudo e tem uma mulher ali e sai com outra. Você pode não fazer aquilo, mas o primeiro ponto, você já consegue conviver com aquilo. E pode acreditar no que eu estou falando. É possível que você faça, porque o ambiente fomenta o ato. Você não pode ser um homossexual. Você não é. Mas a medida que não é que você... Você vai conviver com eles, todos nós vamos conviver, não tem como mudar isso. Mas a medida que você acha isso normal, a medida que você acha isso correto, a medida que você não acha isso um erro, duas coisas vão acontecer. Primeiro, você vai aprovar quem faz e Paulo repreende e reprova lá em Romanos aqueles que aprovam. Não só aqueles que fazem, aqueles que aprovam. Ele condena. e é possível que você primeiro concorde e aí, para assustar, é possível que você pratique. Porque pode se tornar uma coisa comportamental. Aí você pode fazer. Inúmeros testemunhas aí disso. Inúmeros. Vou citar dois. Monique Evans era símbolo sexual na década de 80. Como é que ela vem me dizer que agora o negócio dela é mulher? Comportamental. Daniela Mercury. E são pessoas que fazem opinião. Aí, quando a escritura não norteia mais a nossa mente, o que vai nortear a nossa mente são esses comportamentos. Então, por isso que eu estou falando aqui palavras, pensamentos, comportamentos e ambientes são alguns dos fatores que envolvem a pureza sexual. Interessante, irmãos. Deus só enviou Israel para as nações depois de ter redimido Israel. Jesus só enviou as ovelhas por meio dos lobos depois que redimiu as ovelhas. Ele só nos envia para o mundo depois que Ele nos preparou para viver para viver no mundo. Se tirar a escritura de nós, nós não estamos preparados para viver no mundo. Nós vamos ser tomados por Ele. Natureza do casamento traz implícito a necessidade da fidelidade conjugal. A gente vê isso em Deus e Israel, Jesus e a igreja. a ética cristã entende que o casamento como um pacto sagrado, uma aliança solene. É muito triste isso, irmãos, mas todos nós somos capazes de fazer isso. O ponto aqui que vai mostrar a presença de Deus em nós é se porventura você ou foi tentado ou você fez, é que você tenha no teu coração espaço para arrependimento, reconhecimento do teu erro, volta para Deus. e que entender que Deus perdoa. Aqui o texto sagrado de Hebreus, digno de honra entre todos, seja o matrimônio bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Gente, isso é forte. Isso é Novo Testamento. Se não fosse a graça de Deus, se não fosse uma cruz vazia, um túmulo vazio, como estaria se não fosse esse Cristo bendito, quando você vê lá em Levítico, o cara que estava com lepra tinha que gritar assim, eu sou impuro, eu sou impuro. A lepra era uma grande simbologia do pecado. Você nunca vai se livrar da lepra, assim como você nunca se livra do pecado. Somente a cruz nos livra do pecado. somente a cruz vazia e o túmulo vazio. A vida e o mundo vão se encarregar de dizer para nós que nós somos capazes de cometer as coisas que nós pensávamos que nunca cometeríamos. É só você se distanciar de Deus, só você se distanciar da palavra dEle, que você vai ser entregue a você mesmo. Nós vamos ser entregues a nós mesmos. Aí a proteção do patrimônio, oitavo mandamento, a não furtarais. O que ele está protegendo aqui? Está protegendo o patrimônio do outro. Mandamento de Deus. Você vai pensar duas vezes agora para você aprovar as atitudes de quem entra na propriedade dos outros para tomar. Ou você volta para a Escritura veja o que a Escritura está dizendo. Não mote a mão no que não é teu. Não furte. Não é teu. Então, não é teu, você não pode se apossar daquilo que não é teu. Não furtarais dirige a ética cristã no sentido jamais desejarmos possuir alguma coisa que não seja por meios lícitos e honestos. Olha aqui, irmãos, a gente não pode condenar corrupção enquanto a gente rouba energia, enquanto a gente rouba internet, enquanto a gente rouba um monte de coisas, enquanto a gente é cliente de pirataria, ética, famílias norteadas pelo decálogo. Não furtarais. Como é que a gente fica, os nossos filhos, sabendo que a luz que nós usamos, alguém está pagando? Como é que ficam os nossos filhos? Diversas formas de corrupção devem ser vistas como uma ofensa ao padrão ético dos filhos de Deus. Dessa forma, não devemos praticar nem ser coniventes com qualquer tipo de enriquecimentos ilícitos. Papai, papai está prosperando, como é que foi isso? Ah, foi um negocinho que eu fiz no trabalho, ganhei um dinheiro. Irmãos, a gente precisa entender o seguinte, muitas pessoas que reclamam daqueles que roubam muito, só não roubam muito porque só tem oportunidade de roubar pouco. Se tivesse oportunidade de muito, é roubar muito. Existem Sérgio Cabrais em miniaturas. O Evangelho é transformador, a sua legitimidade na vida do cristão é vista por uma nova maneira de viver. Aquele que furtava, a questão aqui, aquele que furtava, olha como é que a coisa se amplia, aquele que furtava não furte mais, antes, ao invés de furtar, o que ele faz? Trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom. Para quê? Para acumular para que tenha com o que acudir o necessitado. Sabe o que é isso? Você sair com o teu filho assim, filho, vamos comprar ali aquele lote de maçã, escolhe as melhores. O teu filho escolhe, agora separa uma melhor. Para quem? Para dar para o teu coleguinha que não tem. Imagine os nossos filhos crescendo vendo isso. Vendo que o que você trabalha é também para partilhar com o que não tem. Não furtarais, também dirige a ética cristã no sentido de confiar no Senhor, desenvolver práticas honestas, trabalho digno. Eu lembro de uma das perguntas mais inteligentes que eu vi do jornalismo, quando o Eike Batista foi preso. O repórter perguntou a ele assim, o senhor acha mesmo que não tem jeito nenhum de alguém prosperar nesse país se não for por corrupção? Pergunta. Eu falei, que pergunta inteligente? Porque, teoricamente, a resposta é não. Porque isso já está impregnado dentro do país. Já fez parte da cultura brasileira. E o que eu estou dizendo aqui nesse tópico, é que esse mandamento não furtará, isso também vai dirigir à ética, assim, eu confio na provisão de Deus. Eu não preciso fazer aquilo que aquele que não conhece Deus faz para obter o que eu preciso. Eu confio que o Deus que me chamou e que me deu leis é o Deus também que provê. É o Senhor proverá do Antigo Testamento. A ética cristã deve priorizar a justiça social, combater todo tipo de exploração, exploração do trabalho infantil, exploração de negros, de escravos, e que existe muito no Brasil ainda, muito. Corrupção, defender a justa distribuição de renda, que está longe de isso ser uma verdade no nosso país, e, às vezes, até dentro da igreja. Eu vou dizer uma coisa bem particular aqui para nós. Ao longo desses 25 anos de ministério pastoral, eu ouvi uma coisa logo no início do meu ministério pastoral que eu ponderei sobre aquilo, mas a história do meu ministério comprovoca que aquilo é verdade. Salva as exceções, as pessoas mais fiéis nas suas contribuições financeiras na igreja são as que ganham menos. Salva as exceções que têm, graças a Deus. Mas a história diz que quanto mais se ganha, mais dificuldade tem de se dar. O povo de Deus não era para ser assim. Se todos na igreja entendessem esse mandamento, que não é só não roubarás, é tenha para partilhar. O povo de Deus, a igreja de Deus não passaria para as dificuldades que passam. Agora, escandaloso vê que é complicado falar isso, irmãos, mas muitas igrejas que mais são abastadas financeiramente são as mais que estão envolvidas com corrupção. Lá tem políticos corruptos, tem empresários sonegadores, tudo lá, dando dinheiros e mais dinheiros para a igreja, para construir seus templos luxuosos, milionários, para não sei quantas mil pessoas. Eu estava conversando com uma pessoa, eu fiquei, meu Deus. A pessoa falou assim, agora a gente levantou uma oferta lá de um milhão de reais, eu falei, para quê? Para trabalhar o paisagismo da igreja. Você não sabe o quanto eu estou quebrando pedra para botar pis aqui do lado. Eu não tenho nem ideia disso. Quem está aqui perto está vendo como é que a coisa é. As pessoas veem isso. Chega um canastrão lá na televisão e fala a gente, olha aqui, esse ministério, Deus me revelou que você vai ter que me ajudar com tanto, você vai dar lá para o outro ministério, deixa o teu igreja aqui passando sufoco. E dá. Não furtarais é mais do que a gente imagina. A honestidade com o próximo nono mandamento que vai colocar freio na língua, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Isso aqui tem que ser ampliado. Porque não pode os nossos filhos ver nas nossas igrejas, nós abraçarmos uns aos outros e nas nossas casas nós estamos falando mal dos nossos irmãos. Dando falso testemunho, denegrindo imagens. Como queremos uma geração? É no ambiente familiar que deve ser ensinado o princípio do bom convívio social. Proteger a honra e a dignidade do ser humano. É não inventando coisas. Isso aí vai envolver a maledicência, a fofoca, condena mentiras, atitudes maliciosas, com a finalidade de denegrir a honra alheia. O povo de Deus não pode entrar nisso. Nossos filhos não podem entrar numa coisa dessa. A gente precisa ensinar isso. quando o teu filho vir comentando alguma coisa sobre um coleguinha dele, você pergunta assim, você já falou isso para ele? Você, então, se você não falou para ele, está falando para o papai, tudo bem, mas não fala isso para outros, não. Sabe por quê? Você pode criar uma imagem desse teu colega ruim para outro. Não faça isso. Se tem alguém que... Deixa eles virem com isso. A não ser que seja uma coisa grave. mas, do contrário, você tem que proteger, principalmente quando a gente inventa coisas. A maledicência, a mentira, os pecados que estão inseridos na quebra desse mandamento, falsidade, as crianças aprenderem com os adultos o que é ser malicioso, porque nós vivemos uma quebra de valores tão absurda, tão absurda, que as pessoas falam das suas malícias, como se fossem virtudes. Ensina para os seus filhos as malícias. É como ensinar o seu filho a ser malandro. Os valores estão quebrados. A gente acha que é bonito ensinar os nossos filhos a ser malandro, a dar um jeitinho, a perceber, a dar a volta daqui, a ganhar vantagem ali, a jogar com identidade para tirar vantagem de alguma coisa. Só que o nono mandamento vai falar para você colocar um freio na língua. vai falar de ética comportamental. Olha o que João Calvino diz. Visto que Deus, que é a verdade, abomina a mentira, entre nós deve haver a verdade, entre nós deve a verdade ser cultivada sem dissimulação. A síntese, portanto, será que não prejudiquemos o nome de alguém ou com calúnias e incriminações falsas ou, pela mentira, o agravemos em seu patrimônio. enfim, não façamos o mal a quem quer que seja pelo desenfriamento da maledicência e da maldade. João Calvino, século XVI. Contrário da mentira, é verdade. Então, o que é que a ética cristã vai dizer? Promova a verdade. Deter a mentira, deter o engano, sobretudo, quando a mentira põe em perigo a honra do ser humano. A gente viu isso muito nas fake news ano passado. A gente viu isso sendo... E muitos de nós na ingenuidade foi aí encaminhando mentiras. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo porque somos membros uns dos outros. por último, o décimo mandamento, que é o princípio da pureza interior. O princípio de ter a sensação saciada, o seu interior saciado, sentido de satisfação, que é não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo. Nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem o seu trabalho, nem a sua profissão, nem o seu carro, nem o seu telefone celular, não cobiça. Se contente com o que você tem. Contente-se com o que você tem. Ensine-a. Nós não podemos... Irmãos, nós estamos numa geração de cobiça. Nossa geração é uma geração de cobiça. Nossos lares devem ser ambiente no qual se ensina sobre o perigo e malignidade da cobiça, mesmo aquela que está oculta no coração. São cobiças ocultas. A cobiça é um mal do nosso tempo, sobretudo pelo pragmatismo capitalista. E a gente fala como crítica a nós mesmos, a própria igreja promove a cobiça. Desde que a gente venda um Deus que vai fazer você ter tudo o que você deseja, você está promovendo o quê? cobiça. As igrejas que são tidas como igrejas abençoadas são igrejas que têm um patrimônio grande. E as igrejas que têm um patrimônio pequeno cobiçam um patrimônio grande, são capazes de vender a própria alma para eles. O desejo incontrolado pelas posses, pela fama, pelo reconhecimento, tem sido a grande fonte de cobiças, até mesmo nos meios eclesiásticos. Pastores que quando querem a fama, querem a posição, querem o título, querem o pedestal, a palavra de Deus é colocada de lado, ele vende a alma dele. Tiago 4. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, se não dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras? Nada tendes, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjarem os vossos prazeres, infiéis, não compreendeste que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo vai se constituir inimigo de Deus. o texto fala possível, não precisa nem comentar nada. A ética cristã nos orienta a inclinar nosso coração ao testemunho de Deus, buscar o prazer em sua palavra, agradar-nos do Senhor, desejar ser conduzido por Deus, pois tais atitudes nos levam a uma conduta contrária a qualquer tipo de cobiça. Ou seja, protejamos nossas mentes e nossos corações. algumas aplicações para os nossos dias. Primeiro, esses princípios, todos eles que a gente está aqui há horas me ouvindo, eles devem estar em nossos corações e abrigados no interior do nosso ser. Eles nunca estarão nos nossos filhos se eles não estiverem de verdade dentro de nós. Tem que estar dentro de nós. Esses princípios e mandamentos devem ser incutidos em nossos filhos, pois os mesmos, esses mandamentos, vão proteger e vão instruir os nossos filhos no bom viver. Aquilo que eu falei, irmãos, é hora de a gente perder o medo de tomar coragem com humildade e paciência para retomar as rédeas. Temos que assumir que perdemos as rédeas. Perdemos a mão. E a gente precisa fazer dos nossos lares um desdobramento do púlpito dentro dos nossos lares. Agora, a gente precisa entender que às vezes entre um domingo e o outro rola tudo na nossa casa menos aquilo que desfrutamos no domingo. Rola tudo. Temos que admitir que é possível que entre um domingo e outro a tua família jamais veja a tua Bíblia aberta. Temos que admitir isso. Aí é humildade. Humildade. Como que eu vou querer? Eu vejo lá meus sobrinhos, eu não tenho filho ou criança, sobrinhos, a minha filha, que até hoje aprende comigo. Acho que quando eu vejo crianças pequeninas ainda, a gente vê aqui o Pedrinho e as crianças pequenas, quando eu olho assim, eu pergunto o que eles estão vendo em nós? Os nossos netos? Eles veem em nós avós? Eu me considero avô dos netinhos que eu tenho aqui na igreja. será que ele vê em nós avós, homens tementes a Deus? Homens que se apegam a isso aqui? Será que os nossos filhos vão ver nós adorando ao Senhor na igreja domingo e falando mal da igreja em casa? Será que eles vão ver isso? Será que a gente vai estar aqui louvando ao Senhor e quando se reúne no grupo de crescimento a gente fala mal da igreja que está nos instruindo? Será? Então tem que estar dentro de nós para estar dentro dos nossos filhos. Essas verdades devem ser ensinadas por palavras e por vida em todo o tempo e em todas as circunstâncias. Durante o caminho, quando você deita, quando você levanta. Qual foi aqui a última vez que nós contamos uma história para os nossos filhos quando eles foram dormir? Quero contar a história da criação. eu quero contar a história de um dia que um rei pequenininho derrubou um guerreiro muito mais forte do que ele. E com essa história eu quero te ensinar como confiar no Senhor pode nos fazer vencer as batalhas da vida. Eu vou ensinar aqui sobre Davi e Golias. A gente faz isso? Acabou, irmão. Você não retrovisou. não tem mais isso hoje. A observação desses mandamentos é a nossa melhor resposta para uma sociedade moralmente decaída. O que eu estou falando com isso? Não haverá transformação social pelo voto que a gente vai botar lá um presidente que vai mudar tudo. A transformação social tem que olhar para o povo de Deus e falar assim está ali o modelo. Está ali. O modelo é aquele ali. Se existe um Deus esse Deus está sendo visto nesse povo e esse povo é chamado sua igreja. Que Deus abençoe todos nós, irmãos.